Meu grande prefeito, ilustre o ex-prefeito João Pontes, o problema é que vai estar aqui as políticas de 2018, vai estar aqui os partidários, vai ser lutar pelos nossos candidatos aqui, trazer aqui os nossos recursos, é presidar o Massapê no Brasil afora, o Brasil que te quer um presidente, um governador, os nossos novos deputados. E você, com as dicas ao nosso município Massapê, com a administração de Papai Jaque, que você faz parte dessa coligação, né? Bem, a nível, vocês todos sabem que eu estou ligado ao PSDB, nós temos candidatos de outra ponta, né? O nosso candidato, a prefeito, a primeira república é o Geraldo Alckmin, o candidato, o governador é o general Jó, que me diz que ele é que está preocupado, né? Infelizmente, o meu primo, Luiz Contes, que era ali adicionador, mas com problema de saúde, por ordem médica, e pressão familiar, também os médicos categóricamente que o proibir de participar de campanha política. E eu também fui de acordo, porque primeiro é preservar a saúde. Então, nós, como PSDB, vamos para a luta, é apoiando tanto o general, o padrão do estado, como o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, o nosso filho da república. o país atravessa uma série, com muita dificuldade, 14 milhões de desempregados, e o país não tem dinheiro para investir, e queremos agora mudar, porque o PT passou 15 anos, 16 anos no poder, e o Brasil, que foi o presidente do estado, com 14 milhões de desempregados, e uma crise muito grande, tem dinheiro para investir, e nós estamos, pensamos reverter esse papel. Muito bem, que as palavras do ex-prefeito João Pontes, dando as melhores dicas dos nossos candidatos, que possam continuar bem, continuar com a seriedade, da mudança, do nosso Brasil, e também do nosso Massapê. Você começa a dar um bom dia, a nossa rede pública de Massapê? Não, claro que Massapê, eu começo a dizer, ninguém escolhe, ele dá para nascer, mas ele escolhe o lugar, para viver, para ter oito anos maravilhosos aqui em Massapê, nós temos o serviço para o estado, e quando estamos aqui, vindo o nosso chifão maravilhoso, e sempre estou aqui, quando estou com o filho, temos grandes, grandes, grandes amigos daqui, e também, é parentesco, o meu filho, teve o prazer e a alegria, de casar com a filha de Massapê, que é a Natália, um excelente dentista, que está morrendo em Porta Rosa, muito bem com o meu filho, então, isso aqui para mim, é muito bom, é muito, é muito importante, preservar, essa tradição nossa, da família Ponta, aqui em Massapê. Muito bem, o que você se sente, você que foi ex-prefeito de nossa peça, que eu sempre pensei de você, comentando, abraçando, tirando foto com você, você relembra, seu passado, nesse dia a dia? Não, é claro, que eu sou um cara, eu sou um cara humilde, gosto, e gosto de estar junto ao povo, junto com o povo, adoro, ir para a rua, de cabeça errada, com a segurança do dever cumprido, e não tem um lado a esconder, então, eu encaro todo mundo, frente a frente, e para mim, é uma alegria muito grande, estar com todos, todos aqui do Massapê, desde o mais humilde, ao mais rico, aqui para mim, são todos iguais. Muito bem, aqui as palavras do ex-prefeito João Pontes, que muito maravilha, todo o Massapê e todo o Brasil, vejo que a pessoa dinâmica, a pessoa que tem carinho pelo Massapê, sempre ajudando aí, aí os Massapês, alô, muito obrigado, boa tarde, a gente arruda a sua palavra bem, vamos vir para a gente daqui, oficial, tchau, Rai, tchau, Massapê Brasil, né? Tchau,